Um Pouco do Nordeste Um beijo nas crianças, coisa e camulha Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas foram de graça, irmão A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz, não Só preciso do dinheiro pra culpar o mé O leite das crianças e os moldes da mulher E o resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Não preciso do dinheiro pra culpar o mé O leite das crianças e os moldes da mulher E o resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Abre meu rosto, as algas, só grada da vinha E o jato pôr pra matar, meu leão do dia Olha que Deus abençoe nós Nossa correria Olha que eu levantei da cama, tomei meu café Dei um beijo nas crianças, coisa e camulha Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz, não Eu só preciso do dinheiro pra culpar o mé O leite das crianças e os moldes da mulher O resto é só fé, só fé, só fé, só fé Bota mais um que é sucesso e bem-vindo, meu amor É o Barão, é o São José do Brasil Toca a forró de caba marchando, meu filho Simbora, meu vaqueirão Assumo meu jeito matuto, meu estilo bruto Minhas mãos calejadas já explicam tudo Eu sou um vaqueiro e esse é meu mundo Eu sei que ando mal trajado, bem desajeitado Meu xeré do gado, meu amor e meu cavalo Só ando montado e bem-vindo a meu mundo E se a boiada não te incomoda E multimeio o cavalo agora E teu mundão pra nós dois lá fora Bem-vindo a meu mundo Meu jeito é matuto Meu estudo é pouco Mas o meu amor é muito E bem-vindo a meu mundo De cavalo e gado Vem ser minha vaqueira E viver de vaquejada E viver de vaquejada Agora meu patrão Leonardo Multimarcas A loja que fecha o barão Esplodeu Vem para uma toca forró Simbora Assumo meu jeito matuto Meu estilo bruto Minhas mãos calejadas já explicam tudo Eu sou um vaqueiro e esse é meu mundo Eu sei que ando mal trajado, bem desajeitado Meu cheiro é do gado Meu amor e meu cavalo Só ando montado E bem-vindo a meu mundo E se a boiada não te incomoda E multimeio o cavalo agora E teu mundão pra nós dois lá fora Bem-vindo a meu mundo Meu jeito é matuto Meu estudo é pouco E mais o meu amor é muito E bem-vindo a meu mundo De cavalo e gado Vem ser minha vaqueira E viver de vaquejada E viver de vaquejada Chama o marão Se bora Agora é vaqueiro Bota pra cima meu garoto Se bora Esplodeu Joga na vaquejada E bem-vindo meu amor Bota uma cachaça Bota pra furar Se bora O marão Bota na forró Se bora É o marão É o marão É o roncê do Brasil Esplodeu Ei, Matotax Eu quero que tu me leva Pro baile de favela Pra dançar a bela Ei, Matotax Eu quero que tu me leva Pro baile de favela Pra dançar a bela Bota pra tocar meu garoto Bora, Zé Santiago Bairro, clube Encontro dos amigos Na Lagoa Verdeira Tá com nós Bora, Pipiu Produções Edmilson Produções Vem cá, promoções Bora, galera do grupo A multa na garupa Se bora pro piseiro Já saiu meu salário Véi, tá cheio de dinheiro Danada é safada Gosta de tomar cachaça Vem cá, novinho Hoje tu vai sentar na vara A multa na garupa Se bora pro piseiro Já saiu meu salário Tô no meio do desantelo Danada é safada Gosta de tomar cachaça Vem cá, novinho Hoje tu vai sentar na vara Ei, Matotax Eu quero que tu me leva Pro baile de favela Pra dançar a beza Ei, Matotax Eu quero que tu me leva Pro baile de favela Pra dançar a beza Bota pra descer Meu garoto Se bora Pega o Mototax Lati com a pai Vai bater na neguinha Vai, vai Vai, vai Ei, Matotax Eu quero que tu me leva Pro baile de favela Pro baile de favela Bota o barão Mas sou rosê no Brasil Meu salário Meu salário Meu salário tá cheio de dinheiro Danada é safada Gosta de tomar cachaça Vem cá, novinho Hoje tu vai sentar na vara Ei, Matotax Eu quero que tu me leva Pro baile de favela Pra dançar a beza Ei, Matotax Eu quero que tu me leva Pro baile de favela Pra dançar a beza É o barão que toca Forró do jeito Se bora, meu garoto Bota pra roubar nessa porra Chama o barão Bota na nave E bota pra descer E bota pra gerar Vai, meu barão É o funkzão da galera Bota nos crias, meu garoto Se bora O funkzão da favela Do todo o Brasil É o barão que toca Do jeito tão diferente Vai Ao da marca Parecido a beira Rio Pelo Ribeiro Bota mais um Pra minha vaqueirão Se bora Bota meu filho Puxa esse bora E manda a mão É o barão que toca Forró do jeito Bota pra cima E rindo aí Se bora Escudiu Vai Do nada ela perguntou Se eu tava dormindo em casa Mandei uma foto de agora Ou da semana passada Mas passou um vídeo Meu nas páginas de vaquejada Correndo boi Do nada ela perguntou Se eu tava dormindo em casa Mandei uma foto de agora Ou da semana passada Mas passou um vídeo Meu nas páginas de vaquejada Correndo boi Dançando e bebendo cachaça Correndo boi Dançando e bebendo cachaça Olha a pegada do barão Mas sou Rosé do Brasil Mas sou Rosé do Brasil Correndo boi Correndo boi Dançando e bebendo cachaça Correndo boi Dançando e bebendo cachaça Correndo boi Correndo boi Correndo boi Correndo boi Um gordinho nas estruturas Um gordinho do Lava Jato e Rousas Bota pra descendo o garoto Bora aberto, o barraco é o cheiro na ilhota Escriiu Bora é sim, bora é sim, galera Passa do Pedro Ribeiro, barraca, beira Rio Bota pra tocar forró no garoto, Senhor Bota pra cima que o malvadão chegou Bota pra tocar forró, Senhor Um pouco do Nordeste Fiquei, caí com popô, novinha então Cai, tu sabe que duvidou do que eu sou Tá, rapaz, de macete, depois do baile De macete, depois do baile Lindo escuridão, vem Chama na pegada, chama o barão, escuridão Volta pra tocar, espirito, divulgações, o rei da mídia Bora, galera, e fala o boteco do barão, me sinta a ver Hoje tem vale do morão, já sabia onde eu sento O barão, malvadão, foi ele que colocou O nós, o pente é certo, sem sentimento de amor Compromisso é com minha tropa, todo mundo confirmou Fiquei, caí com popô, novinha então Cai, sabe que duvidou do que eu sou Tá, rapaz, de macete, depois do baile De macete, depois do baile Fiquei, caí com popô, novinha então Cai, tu sabe que duvidou do que eu sou Tá, rapaz, de macete, depois do baile De macete, depois do baile Fiquei, caí no céu, tá, debochado Explodiu, bota o anjo É o barão, é o sorrosê do Brasil Bora, Marcelo, do gesso Bota pra descendo, é pós-bebida em São Mateus Explodiu, bota na máquina Um pouco do Nordeste E fé em Deus, que era justo, nunca se esqueça Da guarda guerreiro, levanta a cabeça A truta onde estiver, seja lá como for Tenha fé, porque até do lixão nasce flor Ore por nós, pasto, lembra da gente No curto da semana, irmão segue quente Admiro os crentes que lá sabem fazer Num pão mortadela, desculpa aí Eu me sinto às vezes meio inseguro Feito tão, vira lata, sem fé no futuro Vem alguém lá, quem será, quem será Meu furo, meu brinquedo, de furar moletom Porque prefiro viver com estuda na balada Tenta ver, quer saber, mas de mim não sabe nada Que a confiança era uma mulher ingrata Que te beija, te abraça, te rouba e te mata Desacreditar é pensar só naquela Mulça ameaçada Dê capizo nela E dê cadapizo nela E dê cadapizo nela Chama o barão da nave Só quer cria, conheça a pancada, meu garoto Toca aí E fé em Deus, que não é justo Nunca se esqueça Da guarda guerreiro Levanta a cabeça A truta onde estiver, seja lá como for Tenha fé, porque até do lixão nasce fogo Ore por nós, pastor Lembra da gente Do culto da favela Irmão, segue quente Admiro os crentes, seja lá como for Um pão, mortadela Desculpa aí Eu me sinto às vezes meio inseguro Feito um pão, vira lata Sem fé no futuro Vem alguém lá, quem será, quem será Meu furo, meu brinquedo, de furar moletom Porque prefiro viver, construta na balada Tenta ver, quer saber, mas de mim não sabe nada Que a confiança é uma mulher ingrata Que te beija, te abraça, te rouba e te mata Desacreditar é pensar só naquela Com a moça da favela É dar piso nela E de cada piso nela E de cada piso nela Bota aí no fonte, xixeiros Boca aí no gol, faz cabuloso O Brasil vai bevando É show do barão O impero de homem Bora, Lucas Bota mais um pra minha vaqueirão De todo o Brasil Bora aí pro paredão Bora agora é vaqueiro E paraíba é vaqueiro Tocca o barão aí, meu filho Simão, vai Vá do Maranhão Correndo vaquejada E no retorno olhei pra arquivancada De cabelo comprido Olhinho de mel Vou pro violão É sair, cair do céu E lá sou o vaqueiro Olha pra mim Sorri o tempo inteiro E assim, campeão Vou ganhar esse prêmio Pra custar seu coração Ô vaqueirinha Eu vou mudar pro Maranhão Ô vaqueirinha Eu vou mudar pro Maranhão Quem mandou Tu conquista meu coração E quem mandou Tu conquista meu coração Ô vaqueirinha Eu vou mudar pro Maranhão Ô vaqueirinha Eu vou mudar pro Maranhão Quem mandou Tu conquista meu coração E quem mandou Tu conquista meu coração Tava no Maranhão, correndo vaquejada E no retorno olhei pra ar de bancada E cabelo comprito e olhinho de mel O corpo violão, essa aí caiu do céu E laçou o vaqueiro Olhar pra mim e sorrir o tempo inteiro Eu ia ser campeão Vou ganhar esse prêmio e conquistar seu coração Ô vaquerinha, eu vou voltar pro Maranhão Ô vaquerinha, eu vou voltar pro Maranhão Quem mandou, tô conquistando meu coração E quem mandou, tô conquistando meu coração Ô vaquerinha, eu vou voltar pro Maranhão Ô vaquerinha, eu vou voltar pro Maranhão Quem mandou, tô conquistando meu coração E quem mandou tu conquistar meu coração O Globo do Nordeste E a mulher me ligou, quem atendeu foi os esquemas Puta que pariu, arrumei, foi um problema Posso parar, posso parar, aqui na minha casa cachorro não vai entrar Posso parar, posso parar, se tu não vou embora, por isso amor Eu fico ou vou embora, eu fico ou vou embora Calma coração pra quem joga minhas coisas fora Eu fico ou vou embora, eu fico ou vou embora Tu sabe que eu te amo, tu me ama, abre a porta Eu fico ou vou embora, eu fico ou vou embora Calma coração pra quem joga minhas coisas fora Eu fico ou vou embora, eu fico ou vou embora Tu sabe que eu te amo, tu me ama, abre a porta Será bebê? Será não, tu sabe que não se ama, caralho, hein, Simona? Bota pra descer, bora Marcelo do Gesso, bota pra descer meu garoto E pera o Diogo pra Luka É sete horas da manhã, eu tô quer entrar em casa Prometo eu chegar cedo e amanhã o senhor não tá Olha que a mulher me ligou, quem atendeu foi os esquemas Puta que pariu, arrumei, foi um problema Posso parar, posso parar Aqui na minha casa cachorro não vai entrar Posso parar, posso parar Se tu não for embora, polícia eu vou chamar Olha que eu fico ou vou embora, eu fico ou vou embora Calma coração, pra quem jogar minhas coisas fora Eu fico ou vou embora, eu fico ou vou embora Calma coração, bota aqui, kiki, kiki, tchá Eu fico ou vou embora, eu fico ou vou embora Calma coração, pra quem jogar minhas coisas fora Eu fico ou vou embora, eu fico ou vou embora Tu sabe que eu te amo, tu me ama, abre a porta Bota pra descer meu garoto, Simona É o garoto, é o garoto, é o José do Brasil Bota pra voar, banda, filipão, vim da flor Vai, 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 bota Vai, tchá, 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 tchá Ah, embora macho, pressão, arraca, rimbada e nota, é show Bota pra descer meu garoto Forte, tchá Forte, tchá, 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 tchá 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 Obrigado.